Com o calorão dos últimos dias, né, a gente tem se sentido cada vez mais desconfortável. É assim pra você também? E aí o corpo sente a combinação, temperatura na estratosfera altíssima e o tempo muito seco. Não se consegue dormir direito, o cansaço fica agarrado conosco. E de que forma isso afeta a nossa saúde mental? É o que eu vou perguntar agora pra nossa psicóloga Carla Souza, que aceitou o convite de vir conversar com a gente sobre isso. E você também participa, viu? Vai nos contando aí a sua sensação. Carla, mais uma vez, obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, Mônica. E afeta mesmo a nossa saúde mental? Porque a gente nunca, eu acho que a gente nunca viveu uma situação como a gente vive hoje, né, tão extrema. Nós vivemos hoje uma crise ambiental, né? Então é falado o tempo todo, a gente percebe que essa questão ambiental, as queimadas, tudo isso tem trazido um aquecimento global. Isso é vivido não somente aqui na nossa cidade, no nosso país, mas no mundo inteiro. Você vê notícia o tempo todo falando sobre essas questões ambientais, né, que a gente tem sofrido. E querendo ou não, estamos no meio disso tudo e sofremos por essas questões ambientais também. E como o nosso organismo, né, a gente tem um hormônio chamado cortisol, que é um hormônio natural, que é um hormônio que todo ser humano produz, que ele é produzido ali pela adrenal, né, a glândula adrenal, e nos coloca sempre em alerta. Então, por exemplo, se você vai bater um carro, antes de você freia, né, você tem aquele pico, aquele salto de cortisol pra dizer perigo. Então você buzina, você freia o carro, consegue evitar aquele acidente. Então ele é natural e ele é benéfico, né, se a gente for colocar a produção. É uma produção, é uma avisa, é dizer, olha, tem perigo à frente. Quando a pessoa, ela sofre de ansiedade, por exemplo, ela vai ter a produção do cortisol muito alto, porque é o hormônio do estresse que vai trazer sempre essa condição de alerta. Então é aquela pessoa que vê perigo em tudo. Então, por exemplo, ah, tem uma situação, vou fazer uma entrevista com a Mônica. Aí já começa no dia anterior, nem consegui comer, nem consegui dormir, porque eu tô sempre alerta, com medo de dar errado. O medo, ele é natural, todo mundo tem. Mas quando ele acontece de forma contínua, ele começa a desenvolver a que nós chamamos de psicopatologias. E dentro dessa questão do calor, essa produção, ela vai aumentar naturalmente, porque a condição do corpo, ela muda. Porque se você passa da condição natural, que é os 36 graus Celsius, até 37 ali, você ainda tá mais ou menos na temperatura ambiente, digamos assim, do nosso corpo natural, se ele vai chegando cada vez mais alto, aí começa essa produção pra dizer, ô, alerta, alerta. Tanto que uma pessoa que passa com a temperatura corporal a 40 graus, é necessário correr, colocar debaixo de um chuveiro com água gelada, colocar a compressa gelada, fazer alguma coisa. Pra diminuir essa questão do calor corporal. E como que a gente faz isso no dia a dia? Trabalhando, andando de transporte público, e fazendo tudo que a gente precisa fazer, sem ar-condicionado, sem condição, né, de ter esse privilégio, às vezes, de estar sempre no ar-condicionado. E aí a gente traz ali, dentro desse contexto, algumas dicas, né, que podem ser importantes pra que a pessoa diminua esse estresse, que é produzido pelo calor, pelo excesso de calor. Ontem eu tava indo pra academia e eu senti um... É como se minha pele estivesse queimando, é como se meu organismo estivesse queimando. Mas eu não vou abrir mão da atividade física, né? E quais seriam essas dicas pra diminuir isso, diminuir essa ansiedade, essa irritação, essa falta de paciência que o calorão nos traz? E aí, é tão interessante que a gente já acorda com a irritabilidade, por quê? Como o cortisol, ele também é responsável pela regulação do sono, e aí, muitas vezes, você não tem ali um aparelho que possa te proporcionar uma temperatura ambiente bacana pra você ter uma boa qualidade de sono, você já acorda irritado porque você não conseguiu uma boa qualidade de sono. Então, dentro do contexto das dicas, pra você lidar com essa temperatura alta, né? Que nós estamos vivenciando no momento, é muita... Tomar bastante líquido, né? Se hidratar o tempo todo, pra evitar câimbra, pra evitar desidratação, pra evitar um monte de coisas que advêm desse calor fisicamente falando. Melhorar a qualidade do sono. Hoje em dia, a gente vive, vai dormir, tá com o celular ali, tá o tempo todo ligado, tem dificuldade de manter um horário fixo, né? Pra você ter esse sono de qualidade. Então, uma das dicas é sempre se hidratar, ter qualidade de sono, então, dormir sempre no mesmo horário, deixar as telas de lado pra ter essa qualidade, buscar ter aparelhos, nem que seja uma toalha molhada, um balde de água dentro do quarto, pra melhorar a umidade do ar, também pela questão das vias respiratórias, né? Então, a pessoa, às vezes, dorme mal porque não consegue respirar direito, tem dificuldade. Então, tem tudo isso que vai influenciando e, no final das contas, traz essa irritabilidade. Praticar exercícios físicos, aí, às vezes, a pessoa fala, ah, mas eu não tenho tempo de academia. Gente, faz uma caminhadinha, leva o cachorro pra você na pracinha, faz um exercício físico que já vai melhorar a questão da produção do cortisol. Exatamente. E aí, uma outra situação também que vem com o calor, além da irritação, da falta de sono, a gente não consegue dormir direito, a gente precisa trabalhar. Precisa trabalhar. E aí, o que se percebe é, parece que dá uma névoa na nossa cabeça, a gente não consegue ter essa produtividade. Fazer mais pausas seria o ideal durante esse período, na sua opinião? E fazer também atividades que dê prazer, pra produzir hormônios, que são os hormônios da satisfação, onde você vai ter a diminuição do cortisol e vai melhorar a produtividade. As pausas, elas são importantes, principalmente porque o que acontece com o nosso corpo nesse calor? Você fica extremamente desidratado se você não utiliza o tempo todo a hidratação. E aí, você vai ter câimbra, você vai ter sudorese em excesso, você vai ter dor de cabeça. Então, são vários sintomas. E aí, com a hidratação, você consegue equilibrar um pouquinho mais esses sintomas físicos. E se você faz um pouco mais de pausas, e aí, dentro do contexto do estudo científico, eles recomendam que a cada uma hora ou 50 minutos de trabalho, você dá uma pausa pro banheiro, pra beber uma água, pra fazer um alongamento, né? E também tem outras dicas aí que a gente pode estar trazendo, que é técnicas de relaxamento, né? De respiração. Que tudo isso vai ajudando a diminuir esse cortisol e a diminuir esse estresse do dia a dia. E aí, como o seu cérebro vai funcionar melhor, porque os seus hormônios vão estar mais equilibrados, consequentemente, a sua produtividade vai aumentar. E aí, tem uma outra questão também, porque a gente reclama. É do ser humano, a gente vai reclamar, não é? Com certeza. O meu marido até fala assim, Mônica, pelo amor de Deus, para. Mas é porque eu não suporto calor. Reclamar menos pode ajudar, além das pausas? Olha, pode ajudar sim, porque... Aumenta o cortisol também? Aumenta. Aumenta. Porque é insatisfação. Quando você externaliza a sua insatisfação, ela acaba aumentando o nível do cortisol, porque você fica estressado com a situação. Então, reclamar menos, com certeza, ajuda. Tem uma pesquisa, inclusive, de Harvard, que ele traz que quando você tem o hábito de reclamar, a química do seu cérebro muda. E a tendência que você tem é de olhar para as coisas de uma forma negativa. E aí, aumenta o seu estresse e irritabilidade. Então, por isso que o reclamar, ele... Claro, a gente precisa, de vez em quando, ter a possibilidade de dar uma xingada, de reclamar, de falar aquilo que a gente sente vontade de falar. Mas, quando você reclama o tempo todo, vai aumentar a ansiedade, o estresse, a insatisfação. E aí, isso prejudica na sua produtividade, na sua qualidade. Enfim, em todo o contexto. Vira um balaio de gato. Dicas importantes da nossa querida Carla Souza, que é psicóloga, trazendo para a gente esse caminho para a gente enfrentar esse momento. E já, já, vou conversar com um arquiteto paisagista, que ele vai contar para a gente como é que nós podemos criar ambientes mais frescos, mais equilibrados. O que há no mundo sendo feito, que, de repente, pode ser uma saída para o nosso querido país. Eu volto já. Obrigada, viu? E aí, já, vou conversar com um arquiteto paisagista. E aí, já, vou conversar com um arquiteto paisagista.